Quer entender sobre a importância dos dados no mercado financeiro? Como que isso traz inovação e competição ao setor? E por que isso tem a ver com o Pay Finance e Open Bank? O Propag vai te explicar tudo isso, agora! Oi, gente! Eu sou a Luana, eu faço parte da equipe do Propag. E antes da gente entrar especificamente no assunto do Open Finance, a gente precisa começar entendendo a economia de dados e como que as transformações digitais têm sido um terreno fértil para a modernização dos serviços financeiros. O rápido avanço das soluções tecnológicas foi um dos principais fatores que estimularam o surgimento e o crescimento acelerado das fintechs, como as startups de tecnologia financeira que entraram no mercado. Com o surgimento dessas empresas, o sistema financeiro passou a operar com novos modelos de negócio, atendendo novos públicos e demandas. Mas o que isso tem a ver com a economia de dados? Aqui em um mundo cada vez mais digital, os dados ganharam tanta relevância na economia que hoje eles são considerados um insumo-chave na produção econômica moderna, assim como o petróleo, por exemplo. E os dados, além disso, têm sido responsáveis pela modernização dos serviços financeiros. E foi a partir da coleta e análise de dados que houve desenvolvimento de aplicações e soluções tecnológicas que estimularam o surgimento e crescimento acelerado das fintechs. Quando as empresas possuem os dados dos usuários, elas são capazes de conhecer melhor o seu consumidor. E aí elas desenvolvem novos produtos e serviços que ficam mais personalizados e atendem melhor a essas necessidades dos consumidores. O avanço da tecnologia e o acúmulo dos dados permitiu aos reguladores projetarem uma oportunidade para promover competição e maior inovação no setor financeiro. E isso é muito positivo, porque uma das principais preocupações das autoridades em relação a esse mercado era a sua alta concentração. O que significa que há pouco tempo atrás, existiam poucas opções de bancos disponíveis no mercado. Essa concentração pode piorar consideravelmente a experiência do consumidor, resultando em preços mais altos nos produtos e serviços que os bancos oferecem. Quando um mercado é concentrado, em geral, ele tem barreiras que prejudicam a entrada de novos concorrentes. Uma das dificuldades que esses novos entrantes se deparavam era a falta de uma regulação clara sobre os dados cadastrais e transacionais dos clientes que as instituições financeiras obtinham. E é nesse contexto que surge o Open Banking, que é uma solução regulatória para o compartilhamento de dados no sistema bancário. O projeto depois se desenvolveu e virou o Open Finance, que abarca todo o sistema financeiro. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que é super completo, que a gente explica tudinho do que é Open Finance. E a gente vai deixar o link aqui para você assistir na descrição e também no card aqui em cima. Mas vamos voltar a falar sobre o motivo do porquê o Open Banking foi criado. A ideia era que, antes, a instituição que tinha os seus dados era só a instituição que você já era cliente. Então, havia um universo de outros concorrentes que poderiam estar desenvolvendo novos produtos com melhores preços e mais personalizados, só que eles não conseguiam fazer isso porque tinham uma restrição de acesso ao principal insumo necessário, os dados. Então, o Open Banking passa a propriedade dos dados para o cliente e garante a ele o direito de compartilhar as suas informações com quem ele desejar. Então, o Open Finance garante que esse insumo de extrema relevância, que são os dados, deixem de ser monopolizados e circulem pelo sistema, permitindo a expansão e a modernização do setor. E também garantindo ainda o empoderamento do consumidor em ele poder decidir em quais termos que esses contratos vão acontecer. As medidas de compartilhamento de dados do Open Finance têm alguns objetivos. O primeiro deles é estimular a competição no mercado bancário, porque a abertura de dados no sistema financeiro incentivaria a entrada de novos concorrentes, trazendo mais dinamismo ao setor e também com a queda nos preços, já que eles teriam acesso ao principal insumo necessário para participar do mercado, que antes eles não tinham. O segundo objetivo é alterar a forma estrutural em que os produtos e serviços são ofertados, além de melhorar a relação com os clientes, já que, com esses dados na mão, é possível ter uma interação bem mais personalizada. Mas quando você pensa sobre os seus próprios dados, qual é a vantagem do Open Finance? Os consumidores passam a ser os donos dos seus dados financeiros, podendo decidir quando e com qual instituição eles vão compartilhar. Agora que já falamos das vantagens que o Open Finance traz, também precisamos comentar sobre alguns dos desafios da implementação e adesão do projeto. Primeiro desafio é a proteção de dados e a LGPD. Esse assunto é muito delicado e importante, já que os dados que são tratados aqui são considerados altamente sensíveis, porque eles se referem à vida financeira das pessoas. E quando os seus dados não estão seguros, eles correm o risco de serem vazados ou usados para finalidades não autorizadas. Então esse tópico é muito relevante para o Open Finance, porque é preciso garantir a segurança das informações dos usuários para que o projeto ganhe a confiança da população e assim tenha uma boa adesão. O segundo desafio é a capacidade financeira, ou seja, qual é a habilidade que o indivíduo tem de navegar no sistema. Quando a gente fala de navegar, é mais do que meramente acessar o sistema. Navegar é conhecer os produtos financeiros disponíveis, conseguir identificar quais atendem às necessidades do momento, podendo comparar ofertas e escolher a que melhor atende aos seus próprios interesses. A falta dessa capacidade pode levar clientes a assumirem posturas inadequadas com relação aos seus dados e também à sua vida financeira, como, por exemplo, assumir débitos incompatíveis com as suas limitações e muito mais. Pessoas que possuem uma capacidade financeira menor podem estar mais sujeitas a fraudes e problemas com seus dados, prejudicando a sua adesão ao Open Finance. Agora que você já sabe por que os dados são tão importantes para a economia e como o Open Finance ajuda a promover o uso deles, que gera benefícios tanto para os consumidores quanto para todo o setor financeiro, você pode continuar se aprofundando em outras novidades do mercado financeiro aqui no canal do Propag. A gente tem muito conteúdo legal por aqui para você assistir. O vídeo de hoje fica por aqui, mas já já a gente está de volta com mais vídeos. Então não deixa de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho